O Desafio da História Resumo A afirmação mais distinta sobre o cristianismo em relação a outras religiões mundiais é que o cristianismo diz que Deus se revelou na história. Como o teólogo britânico, Alan Richardson, declarou, a fé cristã está ligado a certos acontecimentos no passado, e se esses acontecimentos pudessem ser mostrados nunca ter ocorrido, ou ter sido bastante diferente do relato bíblico cristão deles, então todo o edifício da fé, da vida e adoração cristã seria encontrado para ter sido construído na areia. Nesta época de Natal, celebramos o evento central da história mundial que Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Hoje esta reivindicação está sob ataque de várias maneiras. Alguns afirmam que é um mito, outros afirmam que é uma afirmação sem sentido porque é impossível realmente conhecer o passado. Perguntou-se, a William Lane Craig, professor de pesquisa em filosofia no seminário teológico Talbot, em Los Angeles, o que ele achava sobre essas visões. Pergunta. Por que a história é tão importante para a fé cristã? A história é crucial para o cristianismo porque impede que a fé cristã desadeia na mitologia. A menos que a Bíblia esteja enraizada em eventos históricos reais, não há razão para pensar que Jesus de Nazaré deve ser mais determinante para a minha vida hoje do que os chamados deuses como Thor, Odin, Onzeus, ou qualquer outra divindade mitológica. A história é o componente vital no cristianismo porque ela fundamenta a fé de fato e a impede de ser mero mito. Pergunta. Outras religiões têm interesse semelhante na história? Sim, mas só em um sentido relativo. Outras religiões certamente têm um componente histórico. Pensa-se no judaísmo, por exemplo, onde pelo menos entre judeus ortodoxos, os atos de Deus na história como êxodo são muito importantes. O resgate de Deus dos israelitas do Egito é um milagre central do Antigo Testamento. Mais uma vez, a história desempenha algum papel no Islã. Por exemplo, a descida do Alcorão do céu para Mohamed é supostamente um evento histórico e acredita-se que os muçulmanos sejam a revelação de Deus para ele. Portanto, há elementos históricos nessas crenças, mas eles não têm o mesmo significado que os eventos históricos no cristianismo. A razão para isso é que a salvação no judaísmo e no Islã não é uma questão de fatos históricos, é uma questão de ser obediente a certos tipos de atividades ou regulamentos prescritos. Embora esses regulamentos tenham surgido em um certo contexto histórico, esse contexto não afeta de forma alguma a prática da piedade dessas religiões. No entanto, no cristianismo é totalmente diferente. No cristianismo, os atos salvadores de Deus são eles mesmos atos históricos. Então, se você remover a historicidade de Jesus ou a historicidade da cruz, toda a base para expiação e salvação seria removida. Então, em um sentido, é verdade que a história é importante para essas outras crenças, mas fatos históricos não ocupam o papel central que os atos salvadores de Deus fazem no cristianismo. g. E lá de disse, a singularidade e o escândalo da religião cristã repousam na mediação da revelação através de eventos históricos. O que ele quer dizer com isso? Lá está certo, é claro. O cristianismo não é um código de vida ou uma filosofia de religião. Em vez disso, está enraizado em eventos reais da história. A razão pela qual é escandaloso é porque liga a verdade do cristianismo com a verdade desses fatos históricos. Isso significa que se esses eventos históricos são mostrados como fraudulentos ou fictícios, então toda a base do cristianismo é removida. Para colocá-lo da forma mais simples possível, a verdade ou falsidade do cristianismo permanece ou se enquadra em eventos individuais dentro da história. O Islã, por outro lado, não é tão dependente da história. Por exemplo, você pode seguir os cinco pilares do Islã, fazer a confissão, fazer as orações, dar as esmolas, ir para Mekai e assim por diante, mas nenhuma dessas coisas depende diretamente de eventos históricos. No entanto, o cristianismo é bem diferente. A oferta de salvação que recebemos no evangelho só é real se os eventos específicos sobre os quais a oferta se baseia são reais. E isso é escandaloso em certo sentido porque, como eu disse, se esses eventos são mostrados como fictícios, então toda a religião entra em colapso. Por outro lado, acho que isso fez do cristianismo uma religião verdadeiramente grande porque nos dá um meio de verificar a verdade da fé cristã. Podemos realmente investigar a história para ver se Jesus de Nazaré viveu, morreu e ressuscitou e fez as afirmações que encontramos no Novo Testamento. Assim, a fé cristã fornece uma pedra de toque para avaliação de suas reivindicações que não estão presentes na maioria das outras religiões do mundo. Pergunta. O elemento histórico da fé cristã sempre foi considerado importante na igreja? Tradicionalmente, tem. Desde o início, os primeiros credos do cristianismo são afirmações de eventos históricos. Por exemplo, credo dos apóstolos diz de Jesus, ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e enterrado. No terceiro dia ele se levantou dos mortos e subiu para o céu. Esses eventos históricos são elementos importantes nos primeiros credos. Tragicamente, com a ascensão da teologia liberal no século XIX, a importância da história para a fé cristã foi depreciada e perdida. Os estudiosos liberais já não acreditavam que Jesus era realmente central para o coração da fé cristã. Eles procuraram em outro lugar o núcleo central, a paternidade de Deus e a irmandade do homem. Eles acreditavam que esta era a única doutrina que era fundamental para o cristianismo. Todo o resto era secundário, incluindo eventos históricos. Felizmente, a teologia liberal veio e se foi. Acho que o século XX foi caracterizado por uma forte apreciação da centralidade da história para a fé cristã. E devemos ser muito gratos por isso. Pergunta. A igreja na Idade Média também não perdeu contato com a história por sua preocupação com a teologia filosófica? Em certo sentido, sim. Mas isso não deveria nos levar a pensar que as pessoas no período medieval não sentiam a importância da história. Eles acreditavam que eventos como a ressurreição de Jesus realmente ocorreram. Eles entenderam que estes não eram apenas ficções ou mitos. Para eles, Jesus de Nazaré realmente viveu, morreu e fez essas coisas. A dificuldade era que eles não tinham nenhuma maneira de demonstrar que isso tinha acontecido. O máximo que podiam fazer era apelar para o milagre da própria igreja. Para eles, parecia incrível que este edifício universal, agora espalhado por toda civilização conhecida, pudesse ter sido baseado em uma falsidade. Então o milagre vivo da própria igreja foi a melhor prova que eles poderiam dar que esses eventos realmente aconteceram. Mas os estudiosos medievais certamente acreditavam que esses eventos históricos ocorreram. Não tinham dúvidas de que a historicidade desses eventos era crucial e não deveria ser comprometida. Pergunta. Qual o impacto desse interesse renovado na história sobre as apologéticas no período após a Reforma? Na época dos estudiosos, os renascentistas desenvolveram uma nova consciência da história. Eles se interessaram intensamente em redescobrir o passado. Esse desejo de desenvolver uma compreensão histórica se expressou no amor e na busca de documentos da Antiguidade. Havia um grande interesse em recuperar documentos gregos e em dominar a capacidade de ler grego mais uma vez. Esse interesse pelos clássicos teve um efeito de fluxo para os estudos do Novo Testamento. Os estudiosos se interessaram pelas raízes históricas do cristianismo e começaram a tarefa de estabelecer o texto do Novo Testamento tão confiável quanto podiam. Como resultado, os primeiros vislumbres de interesse em um pedido de desculpas historicamente orientado para a fé cristão começaram a aparecer. Estudiosos como Filipe de Morne e Hugo Grótius logo começaram a usar argumentos históricos para defender a verdade dos evangelhos e do cristianismo. Pergunta. Por que as pessoas estão tão céticas hoje da ideia de que a história é uma realidade objetiva? Acho que algumas pessoas estão céticas sobre isso por causa da popularidade das visões relativísticas da verdade. O pós-modernismo nega a existência da verdade objetiva. Os pós-modernistas acreditam que o passado é apenas a construção do presente. Eles acreditam que, como os acontecimentos do passado se foram, eles estão perdidos, eles não são mais acessíveis. Portanto, a história é o que fazemos. E, além disso, uma vez que afirmam que nenhum historiador é um observador neutro, mas é inevitavelmente pego no processo histórico, ele não pode reconstruir o passado objetivamente como realmente era. Isso levou alguns pensadores a uma visão relativística da história segundo a qual, como uma pessoa disse, a história é uma série de mentiras que todos decidiram concordar. Pergunta. Há algum ponto em tentar descobrir os fatos históricos sobre Jesus, quando tantas pessoas tentaram fazê-lo e chegaram a diferentes avaliações deles? Sim, acredito que sim. Penso que a diversidade de opiniões sobre o Jesus histórico pode estar em grande parte ligada ao tipo de pressupostos filosóficos que os críticos trazem à mesa. Suas conclusões não estão sendo realmente determinadas pelas evidências, tanto quanto pelos pressupostos que eles trazem para ela. Você vê isso claramente em seus trabalhos publicados. Por exemplo, os membros do seminário de Jesus afirmam explicitamente quais são seus pressupostos em sua introdução à sua edição de cinco evangelhos. Para eles, o pilar número um da sabedoria acadêmica é o pressuposto do naturalismo científico. Em outras palavras, eles não acreditam que há eventos sobrenaturais na história. Eles acham que sempre que você encontra um evento milagroso na narrativa, este é um sinal automático de que você está na presença de qualquer lenda ou mitologia. Eles simplesmente começam com a suposição de que milagres são fictícios no caráter. Extraordineiramente, eles não fazem nenhuma tentativa de justificar esse pressuposto. Se você começar com a suposição do naturalismo científico, então, é claro, eventos como o nascimento virgem, a encarnação, os milagres de Jesus e sua ressurreição terão que ser avaliados como não históricos. Mais uma vez, alguns críticos como Marcos Borg deixam bem claro que o que ele está procurando é um Jesus que estará religiosamente disponível para as pessoas na cena contemporânea. Borg deliberadamente se propõe a reinterpretar Jesus como uma espécie de pessoa transcultural, espiritual, espiritual, uma espécie de mística, que apelará para pessoas em todas as culturas e em todas as religiões. É por isso que ele vem com um Jesus muito politicamente correto, um Jesus que não é ofensivo ou perturbador para a mente moderna. O Jesus reconstruído de Borg é um bom exemplo de como as conclusões de alguns estudiosos são profundamente moldadas por seus pressupostos. No entanto, se você não forçar essas pressupostas críticas sobre os evangelhos, então há um consenso notável emergindo entre os estudiosos sobre a pessoa do Jesus histórico, o que ele ensinou, e sobre os eventos em sua vida em torno de sua morte e ressurreição. Por isso, penso que precisamos ter cuidado para não exagerar a diversidade de opiniões entre os estudiosos de hoje. Certamente houve uma diversidade de pontos de vista em missões passadas para recuperar o Jesus histórico, mas a bolsa contemporânea realmente recuperou, penso eu, os amplos contornos de um retrato de Jesus que pode ser amplamente acordado. Pergunta. Já que não podemos observar diretamente o passado, podemos saber algo sobre ele como realmente aconteceu? Nossas ideias do passado poderiam ser uma fabricação elaborada, tão não confiável quanto um sonho. Bem, a diferença entre um sonho e história, é claro, é que a história deixa um resíduo e um sonho e não. E é através desse resíduo, seja na forma de documentos literários ou detritos arqueológicos, que os historiadores são capazes de reconstruir o passado. Verdadeiros historiadores trabalham dentro das restrições das evidências restantes. E essa é a diferença entre a história real e um sonho. É apenas com base nas evidências que podemos reconstruir o passado, certamente nunca somos justificados em ir contra essa evidência. Curiosamente, o historiador segue o mesmo método do cientista histórico em ciências como geologia, paleontologia ou cosmologia. Lá, o cientista também está envolvido na reconstrução do passado, seja na história passada do universo ou no passado da Terra. A única diferença real entre o cientista e o historiador é que o historiador estuda a história humana em vez da história da Terra ou da história cósmica. Mas em termos de método, eles estão fazendo exatamente o mesmo. A história do historiador está no mesmo nível da história do geólogo ou da história do cosmólogo. Quando as pessoas tentam jogar fora a história contra a ciência, eles estão fazendo um movimento ilegítimo porque a história está em todos os quatro com as ciências históricas. Enquanto continuarmos dentro das restrições das evidências, não há razão para pensar que não podemos reconstruir o passado como realmente aconteceu. Pergunta. Como sabemos que fatos históricos são reais? Os eventos em si se foram e tudo o que nos resta é a declaração de um historiador. Por exemplo, com relação à história de Natal, tudo o que temos são as declarações históricas de Mateus e Lucas, que lhes ocorreram. Em primeiro lugar, é importante notar que a ausência de provas não é evidência de ausência. Quando você pensa sobre isso, não temos nenhuma evidência para a maioria dos eventos históricos, mas eles realmente aconteceram. Por exemplo, não temos provas de que, em 2 de abril de 1802, Napoleão cuspiu em uma poça. Talvez sim, mas não temos como saber. A maioria dos eventos históricos não deixam evidências suficientes para reconstruí-los, então a ausência de evidências não é a prova de que um evento não ocorreu. No caso dos evangelhos, acho extraordinário que tenhamos qualquer evidência para alguns desses eventos. Por exemplo, considere os eventos do nascimento virgem ou a ressurreição de Jesus de Nazaré. Neste caso, temos evidências de várias fontes. Isso é muito interessante quando comparamos com as evidências que temos para outras pessoas na antiguidade. No caso deles, quase não temos nenhuma evidência. Então é claramente errado dizer que é mera ausência de evidências a evidência de ausência. Nos casos em que temos evidências, os historiadores elaboraram uma série de regras objetivas que podemos aplicar às fontes para estabelecer se são relatos historicamente confiáveis em oposição à mera ficção. Chamamos esses critérios de critérios de autenticidade. Por exemplo, vamos considerar o critério de atestado múltiplo. Se tivermos relatos independentes do mesmo evento, esta regra diz que é mais provável que seja histórico do que fictício, porque seria mais incomum se dois autores independentemente fizessem a mesma história sobre o mesmo evento. Não é notável que devemos ter duas narrativas de nascimento virgem independentes sobre Jesus. Se você aplicar essa regra à citação múltiplas narrativas de nascimento de Jesus, então não temos bons motivos para acreditar que ele nasceu em Belém e nasceu de uma virgem. Por quê? Porque temos isso atestado em narrativas independentes. Mateus e Lucas são independentes um do outro em suas fontes, pelo menos. Outra regra para estabelecer a natureza histórica de um evento é o princípio da dissimilaridade. Esta regra diz que se você pode mostrar que um evento ou dizer da vida de Jesus é diferente de qualquer coisa no judaísmo anterior e também diferente de qualquer coisa na igreja que o seguiu, então é altamente provável que ele pertence ao próprio Jesus histórico. Portanto, esse critério de dissimilaridade pode ser uma ajuda muito positiva no estabelecimento de eventos como históricos. Aliás, esta regra não significa que se algumas das declarações de Jesus são semelhantes às encontradas no judaísmo ou na igreja primitiva, então isso indica que eles foram emprestados dessas fontes. Os críticos adlicam a regra quando fazem isso. Outra regra é o critério de constrangimento. Esta regra diz que se você encontrar elementos nas narrativas que são estranhos para a igreja cristã primitiva, ou talvez até mesmo embaraçoso, então estes também são mais propensos a ser históricos do que ter sido inventados pela igreja. Outro critério seria a execução de Jesus. Sua crucificação é um ponto de ancoragem tão firmemente fixo na história que os eventos nos evangelhos podem ser avaliados pela sua probabilidade de levar execução, crucificação de Jesus. Por exemplo, o retrato de Marcus Boyle, dele como Jesus gentil, manso e leve, é incompatível com sua crucificação por ser o rei dos judeus. Nesta visão, ele não fez nada que teria levado à sua crucificação. Então podemos concluir que essa visão provavelmente não nos dá um retrato preciso de Jesus como ele realmente era. Há outros critérios também. Na verdade, há uma longa lista deles, mas estes são apenas alguns. Historiadores aplicam-nas o tempo todo a narrativas seculares com o objetivo de estabelecer sua credibilidade histórica. Acho esses critérios muito úteis. Quando críticos como os do Seminário de Jesus usam esses critérios para chegar a retratos céticos de Jesus, a razão é, penso eu, por causa de seus pressupostos e não por causa dos critérios. Eles aplicam esses critérios falsamente porque são distorcidos por seus pressupostos naturalistas. Pergunta. Algumas pessoas dizem que a história não é científica porque com a ciência, pelo menos, você tem a evidência à sua frente, e você pode experimentar e repetir o experimento. Obviamente você não pode reconstruir um evento histórico. O que você diz a isso? A ciência é, portanto, mais objetiva que a história. Não, acho que não. Vamos fazer geologia, por exemplo. Agora, um geólogo assume que certas entidades teóricas, como dinossauros, já existiram. Ele observa ossos fósseis e a hipótese que estes são os restos de criaturas vivas que, na verdade, uma vez vagaram pela Terra. Mas ela nunca viu um. De certa forma, um dinossauro é uma entidade teórica semelhante a um quark. Mas a diferença é que o quark envolve, obviamente, um nível tão alto de abstração teórica que não temos certeza de que os quarks estão realmente lá. No entanto, ninguém realmente dúvida que os dinossauros já existiram. E ainda assim, como eu digo, os temas desta ciência são tão removidos do geólogo como são os eventos da história do historiador. Além disso, o historiador opera com tanto o resíduo do passado quanto o geólogo. Ele pode confiar em arqueologia e outras ciências como o numismático, o estudo de moedas, ou papirologia. Todas essas ciências exploram o passado, assim como a geologia ou a paleontologia. São disciplinas projetadas para reconstruir o passado dentro das restrições das evidências. Então eu não acho que você pode desenhar uma demarcação entre ciência e história de tal forma dizer, bem, a ciência é objetiva, mas a história é um pântano de subjetividade. Pergunta. Alguns historiadores, especialmente revisionistas como neonazistas, são muito seletivos no uso de fatos. Eles escrevem histórias que são mais um reflexo de seus preconceitos do que realmente o que aconteceu. Até que ponto podemos ter certeza de que os escritores evangélicos não eram os próprios revisionistas? É importante entender que todos os historiadores antigos escreveram do ponto de vista. Heródoto, Tucídides, Tácito, todos eles tinham um caso a fazer. Para eles, a história era um meio de defender sua compreensão ou posição. Então, nesse sentido, toda a história greco-romana é baseada em documentos que refletem um certo viés. No entanto, isso não impede o historiador grego-romano clássico de reconstruir o passado como realmente aconteceu. Da mesma forma, quando os historiadores judeus escrevem sobre o Holocausto, eles claramente têm um ponto de vista e estão tão apaixonadamente comprometidos com ele quanto os neonazistas. No entanto, não descartamos seu trabalho como anti-histórico por causa de seu viés ou o colocamos em pé de igualdade com o dos neonazistas. Em vez disso, avaliamos ambas as versões do Holocausto pelas evidências. Se a conta judaica se enquadra nas restrições das evidências, então seu ponto de vista não necessariamente falsifica o que eles escrevem. Agora, os evangelhos são escritos de um certo ponto de vista, eles têm uma história para contar, a história de Jesus. São proclamações que têm um intenso interesse em certos eventos da história. Mas isso não significa que eles não possam dizer a verdade sobre o passado, ou que não podemos avaliar sua credibilidade. Os critérios de autenticidade, que já mencionei, visam justamente superar o tipo de preconceito que pôde influenciar os historiadores enquanto escrevem a história do passado. Essas regras são projetadas para nos ajudar a estabelecer o que realmente aconteceu. Eles nos ajudam a ver se um historiador está dizendo a verdade. Em suma, se a compreensão de um historiador sobre o passado está errada, a razão pela qual ele está errado é porque ele não se encaixa nas evidências. Não é errado porque ele tem um ponto de vista. Então tudo remonta ao que as evidências indicam. Pergunta. Toda nova geração tem sua inclinação na história. Karl Popper, o filósofo, disse, não pode haver história do passado como realmente aconteceu, só pode haver interpretações históricas e nenhuma delas é definitiva. Cada geração tem o direito de enquadrar a sua própria. Isso é verdade? É possível chegar a uma compreensão realmente objetiva da história. Acho que a razão pela qual os historiadores estão frequentemente reescrevendo o passado vem de alguns fatores. Uma delas é a descoberta de novas evidências. Quando descobrirmos novas evidências, isso pode rever nossa imagem do passado. Então precisamos reescrever a história para trazê-la em conformidade com as novas evidências. Agora, longe de minar a objetividade da história, isso é realmente uma evidência para ela. Se a descoberta de novas informações significa que temos que reajustar nossa visão do passado para trazê-la em consonância com o conjunto mais amplo de evidências. Eu deveria ter pensado que isso era um testemunho poderoso para a objetividade da história, não contra ela. Há outra razão pela qual os historiadores revisam seus entendimentos anteriores aqui, com a distância crescente, ou com novas perspectivas. Muitas vezes adquirimos uma visão diferente do passado e seu significado. Às vezes vemos eventos em uma nova luz. Vemos como certos eventos moldaram a história de maneiras que não apreciamos antes. E, novamente, eu acho, essas perspectivas não falsificam o passado. Em vez disso, eles nos ajudam a ver o significado desses eventos a partir de um novo ponto de vista. O ponto importante anotar é o seguinte, nossa compreensão expandida do passado não nos leva a pensar que esses eventos nunca ocorreram, ou que histórias passadas são necessariamente falsas. Normalmente, é mais uma questão de reavaliar os motivos das figuras-chave ou o significado dos eventos em si para o curso da história subsequente e como eles moldaram e afetaram as coisas. Então eu não acho que a necessidade de reescrever a história mina a objetividade da disciplina em tudo. Na verdade, acho que é o contrário. É realmente um testemunho da objetividade da história. Pergunta. Que outros problemas existem com a visão que diz que nunca podemos conhecer o passado como ele realmente era? Posso pensar em pelo menos três problemas significativos que os historiadores enfrentam se eles tomarem a visão de que não podemos conhecer o passado como ele é. A primeira dificuldade que enfrentam é que há um núcleo comum de eventos históricos que é aceito por todos os historiadores, sejam católicos ou protestantes, marxistas ou capitalistas, liberais do século XIX ou revisionistas do século XX. Por exemplo, não conheço nenhum historiador que negue coisas como a data da declaração de independência, o assassinato de Lincoln, a derrota de Napoleão e Waterloo e assim por diante. Estes formam uma espécie de backbone da história, sobre o qual todos os historiadores são acordados. Eu acho que foi Isaiah Berlin que disse, se alguém fosse alegar que as peças de William Shakespeare foram realmente escritas na corte de Gwangskehan, não diremos que ele estava apenas enganado, mas que ele estava fora de si. Portanto, há esse núcleo comum de eventos históricos que todos concordam. Acho que este é um argumento poderoso que simplesmente sobrecarrega a afirmação relativista de que não há história objetiva. A segunda dificuldade que os relativistas enfrentam é que há uma diferença entre história e propaganda. Historiadores insistem nessa diferença. Quando a União Soviética, após a aquisição stalinista, começou a reescrever a história, grandes quantidades de material, jornais e todos os tipos de documentos, foram amassados. Stalin fez isso para que ele pudesse reescrever os livros de história. Naturalmente, ele queria que as pessoas pensassem que ele estava na vanguarda da Revolução Bolchevique. Acho que não devemos nos surpreender que todos reconheçam que esse tipo de reescrita soviética da história era pura propaganda. Não tinha nenhuma base de fato. Os historiadores entendem que, quando fazem seu trabalho, devem fazê-lo dentro das restrições das evidências. Eles não estão autorizados a propagandizar. No entanto, tal distinção torna-se sem sentido se o relativismo é verdadeiro. Se o relativismo é válido, precisamos encarar o fato de que não podemos insistir na distinção entre história e propaganda sobre a qual todos os historiadores respeitáveis insistem. Finalmente, o terceiro problema com a visão que diz que não podemos conhecer objetivamente o passado é que, com base nisso, torna-se impossível criticar a história ruim. Tomem Manuel Velikovsky, um autor popular, como um exemplo primordial. Ele tenta reescrever a história antiga inteiramente negando civilizações inteiras e grupos linguísticos com base em catástrofes astronômicas na história da Terra. Agora, as opiniões de Velikovsky foram rejeitadas pelos historiadores como sendo totalmente fantasiosas. Seus livros receberam críticas muito negativas na comunidade histórica. E ainda assim, se o relativismo fosse verdade, seria impossível criticar esse tipo de trabalho. Na verdade, se o trabalho de Velikovsky fosse permitido ficar de pé, qualquer visão do passado seria possível. Acredito que aqueles que negam a possibilidade de história objetiva não enfrentaram seriamente o fato de que existe um núcleo comum de eventos históricos aceitos por todos os historiadores. Também não levaram a sério a verdade de que há uma distinção entre história e propaganda. Mais uma vez, o fato de que todos os historiadores são rápidos em criticar a história ruim e fornecem evidências poderosas de que é bem possível fazer uma história objetiva do passado. Um crítico do Novo Testamento disse, desde que os discípulos eram seguidores próximos de Jesus, eles teriam sido observadores e gravadores menos precisos do que realmente aconteceu. Há alguma verdade nisso em relação às narrativas de nascimento de Jesus? Com relação às narrativas de nascimento de Jesus, não temos testemunhos de testemunhas oculares dos discípulos de Jesus para esse evento, mas é muito interessante perguntar sobre as fontes das narrativas de nascimento. Colin Hemmer, em seu livro, O Livro dos Atos no cenário da história helenística passa por atos com pente fino com o objetivo de avaliar a credibilidade de Luke como um historiador antigo. Ele tira uma riqueza de detalhes históricos do livro. Ele avalia as informações históricas que ele encontra em termos de fatos que teriam sido conhecimento geral de qualquer um que vive na época até detalhes tão específicos que apenas uma testemunha ocular poderia saber sobre eles. E ele estabelece convincentemente a credibilidade histórica de Lucas como um autor histórico. Além disso, Hemmer argumenta que essa avaliação da confiabilidade de Lucas em atos deve ser estendida ao Evangelho de Lucas também. Ele faz a pergunta interessante. Que fontes poderia ter havido para o Evangelho de Lucas? Bem, uma maneira de determinar isso é subtrair do Evangelho de Lucas qualquer coisa que encontremos nos outros Evangelhos e ver o que sobrou. Quando você faz isso, é interessante que o material exclusivamente lucano tende a ser associado com mulheres que são mencionadas principalmente em seu Evangelho, pessoas como Joana e, curiosamente, Maria, a mãe de Jesus. Agora Lucas diz que acompanhou Paulo em sua viagem missionária de volta a Jerusalém, onde entrevistou testemunhas oculares para os eventos da vida e do ministério de Jesus. E eu acho que não é improvável que Lucas possa ter entrevistado Maria como sua fonte para a história de nascimento virgem. É interessante notar que o relato de Lucas é contado da perspectiva de Maria, enquanto a narrativa de Mateus é mais da perspectiva de José. Não é implausível, portanto, acreditar que podemos ter uma fonte direta em Maria para a narrativa de nascimento de Lucas de Jesus. Pergunta Um número de historiadores sugere que as narrativas de nascimento de Jesus são implausíveis porque parece quase fantasioso que pessoas como os magos teriam aparecido. O que você acha? Quando as pessoas dizem coisas assim, provavelmente é devido ao fato de que elas têm grande dificuldade em aceitar os elementos sobrenaturais da narrativa. Eles acham muito difícil engolir a ideia de que uma estrela apareceu no Oriente que levou os magos a Jesus. Mais uma vez, acho que isso vai depender em grande parte da sua abertura para uma visão sobrenatural. Quero dizer, houve tentativas de mostrar que isso poderia ter sido uma coincidência providencial de certos planetas que produziram uma luz brilhante no céu. Alguns argumentam que tal evento era astronômico plausível. Mas ao ler a narrativa, me parece que Lucas descreve isso como um evento sobrenatural. Se você acredita na existência de Deus, não vejo razão para pensar que ele não poderia ter atraído os sacerdotes oroastrianos para ver do Oriente para encontrar Jesus e adorá-lo dessa forma. Claro, há também a disputa sobre o massacre das crianças por Herodes, mas isso é realmente, novamente, um argumento do silêncio. Há aqueles que afirmam que isso não poderia ter acontecido fazem isso com base em que não é mencionado em Joséfo. Mas lembre-se do que dissemos antes, ausência de evidências não é necessariamente evidência de ausência. Pergunta. O assassinato dessas crianças teria sido consistente com o caráter de Herodes? Acho que não há dúvidas quanto a isso. Certamente se encaixa no personagem de Herodes que ele deveria fazer tal coisa. Na verdade, Joséfo conta que antes de morrer, Herodes tinha dado ordens que após sua morte todos os notáveis da área deveriam ser reunidos em um estádio e massacrados porque ele temia que o povo não lamentasse sua morte e desta forma ele poderia garantir que haveria lamentação após sua morte. Felizmente, esta ordem não foi cumprida, mas nos mostra algo de seu caráter brutal. Se ele tivesse ordenado o massacre de crianças ao redor de Belém, não necessariamente teria havido um grande número de bebês do sexo masculino que foram mortos, poderia ter sido um par de dúzias no máximo, então eu não acho que muito pode ser inferido do silêncio de Joséfo sobre o incidente. Eu realmente acho que as pessoas precisam inventar melhores argumentos se eles vão dizer que as narrativas de nascimento não são históricas. Pergunta. E a alegação de alguns estudiosos de que Lucas está enganado em sua opinião de que havia um censo que foi feito em todo o mundo conhecido na época do nascimento de Jesus? Isso é mais um problema, eu acho, porque nós temos evidências positivas de que houve um censo feito por Quirinius em torno de seis ou sete. Mas é muito interessante que Lucas se refira a este censo quando ele fala sobre a revolta de Judas, o galileu. Mas quando ele fala sobre o censo que levou Maria e José para Belém, ele diz que este foi o primeiro censo que sugere que Lucas está diferenciando este censo do mais tarde tomado por Quirinius. Então ele não parece estar confundindo os dois, ele está ciente do último, e ele está dizendo que este é um anterior. Então, mais uma vez, torna-se um argumento do silêncio, ou seja, que como não temos nenhum atestado independente deste censo anterior, Lucas deve estar errado. Bem, ele poderia ser, mas novamente esses argumentos do silêncio são muito tênues. Devemos notar que ele não diz que Quirinius era o governador neste momento. A palavra que ele usa em grego não é a palavra grega para governador, e poderia ter sido que Quirinius, como comandante militar, dirigiu este censo ao mando da autoridade no poder. Então, novamente, é realmente um argumento do silêncio que não prova nada. Mais uma vez, preciso dizer novamente a favor do Lucas, que sua precisão em outros assuntos é impecável. Ele acerta várias vezes em tantos outros casos que isso lhe dá uma certa credibilidade. Pergunta. Lucas afirma em sua introdução, 1 a 4, estar escrevendo algo semelhante a um tratado científico grego. É isso? Sim. Seu prefácio está escrito no grego do historiador grego clássico. Mas depois do prefácio, ele volta para o grego mais comum e vulgar. É como se ele tivesse colocado o leitor em alerta no prefácio, dizendo, eu também, se eu escolher, posso escrever no grego clássico dos grandes historiadores gregos. E ele fala lá de usar a metodologia do historiador grego, ou seja, entrevistar testemunhas dos eventos a fim de expor uma narrativa ordenada do que realmente aconteceu. Em outras palavras, seu objetivo é estabelecer a verdade dos acontecimentos do evangelho. Então seu projeto é claramente escrever história. Além disso, o livro de Atos demonstra abundantemente sua confiabilidade histórica. E assim, no caso do evangelho, onde não temos o benefício da confirmação secular, devemos estender a Lucas a credibilidade como historiador que ele ganhou no livro de Atos. E aí E aí E aí Obrigado.